Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarem mostrando como você deixar aquele ícone do aplicativo do 6x6bank nesse modelozinho ou então um modelo de cor diferenciada. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família de Autotec Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida você vai estar entrando dentro da sua conta do 6x6bank e logo após você ter entrado aqui dentro da sua conta, vai estar vindo uma opçãozinha que vai ser das configurações aí então do seu perfil que fica do lado direito superior, onde vai ter tipo também um olhinho. Você aperta em cima e aqui vai ter a seguinte opção, configurações, você vai estar vendo essa opção onde terá personalização e terá ícone do AP. Aperta em cima dessa configuração e logo após isso já vai estar aparecendo aqui todos os modelos de cor para você estar selecionando para deixar o seu ícone. Então vou pegar algum deles aqui para estar mostrando a vocês, vou pegar esse aqui, não vou pegar o mais destacado, esse vermelho, salvar e a partir desse momento já saiu automaticamente e o meu 6x6bank já está aqui com um novo tipo de cor lá no ícone. Então como vocês viram é muito simples de estar realizando essa configuração sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família J Tech Phone.